Meu barca na badida, neguinho, quem diria? Quem tem bigode? Bigode, bigode fininho, tô sempre trajado Cabelinho na régua e o braço tatuado Pente alongado, ela descarregou todinha Sentando e rebolando, eu batendo na chora De bloco na cintura, tá rica da noite inteira Um é nó de BH, ele não tô rificado De bloco na cintura, tá rica da noite inteira Um é nó de BH, ele não tô rificado Tudo так as regras, seu pente com a porrada bacetina Eu vou santando, que caro é bolando woulda, musica, seu pente com a porrada bacetina Eu vou santando, que caro é bolando Eu vou santando, 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 santando Eu vou santando, santando, santando Eu vou santando, que caro é bolando Vou descarregar seu pente Vou descarregar seu pente Vou sentar, 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 sentar Vou sentar, vou sentar, vou sentar Vou descarregar seu pente Meu barco na badida, neguinho Que dia Pente, quando descarregar seu pente Vou descarregar seu pente Vou descarregar seu pente Rigode, rigode fininho, tô sempre trajado Cabelinho na régua e o braço tatuado Pente alongada, ela descarregou todinha Sentando e rebolando, eu batendo na xoara De bloco na cintura, tricando a morte inteira O menor de BH, eles não tão de ficado De bloco na cintura, tricando a morte inteira O menor de BH, eles não tão de ficado Vou descarregar seu pente com a porrada você Eu vou sentando, quicando, rebolando Eu vou descarregar seu pente com a porrada você Eu vou sentando, quicando, rebolando Tchau, tchau. Tchau, tchau.